Olá pessoal, aqui é o Horácio, estou aqui com mais um vídeo do canal e eu estou aqui com mais um youtuber Eu acabei de conhecer aqui na Praça de Alimentação do Favorito, perto do King Sushi House E hoje eu irei entrevistar alguém pela primeira vez, que é o meu convidador Youtuber Júcio A primeira pergunta do senhor é Por que você quis ver o seu canal? Vamos ajeitar primeiro aqui, assim? Ficou mais claro? Eu sou preto rapaz, tem que aparecer um pouquinho mais claro também, né? Para os amigos a conhecer, pelo menos o outro, eu ouro, né? A pergunta qual era? Por que você queria esse canal? Cara, eu tenho dois O conto que eu publico foi para entrevistar as pessoas da cidade que fazem a diferença na cidade Como assim? Seu pai por exemplo Seu pai que é... E tem um vídeo que ele entrevistou na Tinho França Foi sim, tem o último que saiu agora, né? No conto que eu publico Eu quero seu like lá, viu nesse vídeo? Não dá um like E o seu também, viu? Se inscreva no canal, o conto que eu publico Eu entrevisto pessoas assim, aí você vai brigar da cidade, o pessoal que faz a diferença E você também pode ser entrevistado, é só? Eu posso receber você também no meu canal Aceita? Aceita Pronto, combina com seu pai para ir lá pelo King e você como Youtube, vocês dois, tá bom assim? Tá bom E o segundo canal é, eu faço em qualquer lugar, como eles estão fazendo agora, né? Você entrevistou quando você vai lá e tenta gravar os lugares da cidade Isso Um minuto, um minuto e meio Um minuto e meio Um minuto e meio Que na realidade é um minuto, né? É Pra mim poder postar no Face, no Instagram, só dar certo se fosse um minuto, né? Outra pergunta, qual foi, em que idade você, qual a idade você tem? E qual a idade você criou esse canal? Cara, eu tô com, vou fazer 54 anos agora Eu vejo isso assim 54, a idade você tá boa, viu? Eu achava que você tinha uns, sei lá, uns 36 Nada, 54 anos Ah, eu vou ser É, sério E assim, eu, eu comecei, já comecei velho, depois de 50, né? Eu comecei aqui Nossa, o velho não chegou Na próxima alimentação, olha aqui Mostra aí, o cara que tá entregando, o cara que tá entregando aí, ó Pois é, sou velho, cara, já É, eu recebi E a terceira pergunta, qual é? Só mais uma pergunta É... Eu vou fazer pra você Espera aí, eu vou pausar o vídeo Não, deixa eu fazer pra você Não, deixa eu fazer pra você? Tá, faz pra mim A terceira pergunta, eu vou fazer pra você Você me perguntou por que eu comecei a fazer Né? Que idade Quando eu disse a você, eu já falei do meu canal Mas, sabe novamente? O que? Com que idade começou? Que idade você tem hoje? E por que você começou a ser Youtube? Eu comecei com 8 anos e tenho 8 anos Ah, então é recente, né? É recente Não tem 53 em 54 anos, né? Mas você é muito inteligente, muito esperto, rapaz É... E por que você começou? Ah, porque é o meu sonho Desde que eu era uma criancinha bem pequenininha Desde os 6 anos Eu sempre fiz isso aqui É um sonho eu fazer isso aí com vocês Vocês estão me apoiando Isso mesmo Passa lá no canal dele Eu vou divulgar o teu canal no meu canal Eu posso fazer isso Sim E faço isso também, cara Né? É... Tchau, gente Tchau, e tá feito o convite, hein? Espero você lá Tchau